Senhor, Senhor As muitas gerações rendidas em louvor Cantando ao Cordeiro uma canção Os que em Ti se foram E os que hão de crer Cantando ao Cordeiro uma canção Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Podemos de poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clamam Santo Toda criação Santo Exaltado O ex-santo Santo Pelo prazer Hoy Quem foi perdoado e redimido foi Pode apoderar uma atenção Aquele que é lindo Leva o seu nome Pode apoderar uma atenção Cantaremos para sempre, amém E os anjos flamam Santo, toda criação Santo, exaltado em Santo Santo pra sempre O teu povo Canta Santo Santo E ao meio dos meus Santo Tu sempre serás Santo 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 Pra sempre Teu nome Teu nome é mais alto Teu nome Teu nome é mais alto Teu nome é maior Teu nome Teu nome é sobre todos Teu nome é mais alto Teu nome é mais alto Teu nome é mais alto Santo Santo pra sempre Aleluia 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 Aleluia